E aí rapaziada, salve salve! Tirando pro frejo o idrift aqui no celular Tô aqui elo? Não tenho elo ainda não, tô tentando pegar nível 10 Tava difícil logar no game, loguei só agora Tô testando aqui o lol O bio Já vou tryhardar? Tryhard apenas Só vou lançar a braba aqui pra família Vou tryhard, blast do amigão ali Como que vamos velho? Primeiro game oficial aqui velho Oh, shit, close Ó Fácil Não, o cara não manja da Django, né? Aí o pai manja Aí se fodeu, né amigão? Eu vou jogar só isso aqui velho, essa semana Pra pegar challenge eu paro Senão eu fico até pegar challenge Mano, eu tô com dificuldade em ver a câmera, tá ligado? Salve Pimp de boa mano, tá curtindo o gamezinho Opa, pimp Caralho Tupa! Não, os caras já tão como? Passando a fome velho Pessoal, eu não sei como os caras conseguem tipo jogar isso aqui e streamar velho Eu só fico olhando pra tela do celular mano, mais nada Corre mesmo seu bosta Ai ai, que delícia Pelo amor de Deus velho Tem que respeitar a história Não tem chaco, mas tem xinzal né família Nossa mano, esqueci de desmaitar Pode crer, eu sou o Django Roda Amigão Over Toma 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 na jaca Tem que respeitar né Padrinho Tem Aralto nesse jogo? Não né Mostra Toma amigão Tá jogando bem hein amigão Mano, quem é challenger no LoL vai ser challenger aqui, não tem como velho Vamos desculpar aí os pro player aí de MOBA, eu não sei o que velho Pimenta vai ser top, top, sei lá Tá amigão Pelo amor de Deus ô Guilherme Pelo amor de Deus Guilherme Jogar igual a gente aí Tá difícil aí amigão E aí, para no Youtube já? É o primeiro já? Que vai pro Youtube? Tô nem jogando ranked, já tô tiltando os caras já velho Mano, alguém sabe se tem como mandar emote e ser cancer nesse jogo aqui velho? Rapaziada Eu baixei no iOS viu Eu tô jogando por iPhone Quem tiver iPhone aí ó Você precisa... Vocês tem que ir lá no... Na Play Store Meu namorado que me mostrou, eu também não sabia Vocês vão lá na Play Store, digita LOL Aí vai ter um bagulho lá do LOL Aí você entra no bagulho do desenvolvedor Riot Games Aí vocês conseguem baixar o Wild Rift, tá ligado? Pra quem for baixar por iOS Pra quem é no Android eu acho que já tá safe velho, é só baixar Fica aí amigão Vai tá online Pô, tô jogando bem Como eu entrei, cara, eu deixei na fila velho Não fiquei usando o celular e deixei na fila Salve Pimenta, quer comer meu cu não? Não, obrigado velho, tô bem Obrigado, viu? Valeu, tô lá Oportunidade O que é, amigão? Ô, Guilherme Tá difícil pra você, hein, amigão? Caralho Esse Olaf aí, velho Tá só fome Mano, será que o Xin Zhao desse jogo é o novo Ou será que ele é o antigo? Ó, fala Zedão Tem pai Irmão Boa Jogou bem, amigão Fala pra vocês, mano Que quem curte jogar, tipo Mobile, mano Esse joguinho aqui tá bem mech, viu? Mano, e qual que é a diferença do... Essa torrezinha aqui, ó Pra esse minionzinho Um é minion e outro é torre? É difícil dar dodge nesse jogo, né, velho? Ó, subi Ô, Guilherminho Tá difícil pra você, hein, guerreiro? Tá difícil Não consegue clicar Como é que manda emotes nessa porra desse flash? Flechei Família Vai dar um Ô, Guilherminho Tá difícil Ai, morri Esse time do flash Vale a pena flechar toda hora Ah, mais ou menos, né, velho? O jogo em si é mais rápido esse aqui Não sei Por que eles não botaram o Shield no Aronguejo Igual tem no LoL mesmo O Shield tem sem querer FG Avisa ele que é contra bot Não é contra bot, porra É normal game, caralho Nick dos caras, velho Tem nick, não é bot, não Joga de algum boneco Que tenha graça agora Eu posso ir testando todos O que mais tem de jungle aqui? Ahn... Graves Gostando o que do game até agora? Cara Da hora, mano Eu achei bom Mas eu tô jogando pelo conteúdo, mano Eu sinceramente não sou, tipo Atraído por celular e tal E é aquilo, né, velho? Eu streamo há quatro anos Tudo que eu ganhei de dinheiro Eu investi no meu setup Então Eu prefiro jogar jogos que Não é? Mas pra quem só tem um celular Assim e tal Eu acho que é um jogo bem da hora Eu não sei se vai bater de frente Com o Free Fast Vem aí, padrinho Vem aí, padrinho Vem aí, padrinho Você tem salvado um inimigo. Vou puxar o Aja aqui, Piritaxas. Cara, mas levando em consideração que tipo, eu jogo muito LOL, eu tenho muito conhecimento em LOL, velho. Eu não acho que eu vou até ter dificuldades em ficar bom nesse jogo, tá ligado? Quem já joga LOL tem uma vantagem de quem joga os outros mobas de celular, por exemplo. A porra. Cheio de Ebony. É a mesma mecânica do LOL, até pra cancelar o auto-ataque, velho. Ô caralho! Pô seu corno do caralho! Grampage. O Rift Herald já sepou. A equipe está saindo com o Rift Herald. Eu tenho tempo para jogos. Ô bundão! Grampage. Você vê que o cara é bom no LOL quando ele já cai e tá jungle no mobile, velho. Se eu não pegar challenge em uma semana é o que? Pegado, hein? Pô, vai tá ruim. Pô, vai tá ruim. Cara, chama. Cuidado. Nossa, sumiu? Criminha, amigão. Como que manda emote? Como que manda emote? Boa corno, me ajuda aí seu filho da pô muzeta! O cara me largou! Lê no chat, caralho. Mano, é mó difícil jogar um bagulho no celular e ler o chat no PC, velho. Ave Maria! Pipimenta no bão! O Rakim lê. O Rakim lê. Ele tem 1.500 aqui, né, velho. Tutorial. Trava da mira. Você acionou a operação na mira. Aprenda agora. Vamos aprender essa bosta. Travou na mira. Vamos travar a mira. Eu faço essa merda aqui ou não? Ajeita essa coluna. Ah, amigão, eu vou passar um ad aqui.